Tiago Wolfram, tio, onde aprenderam sobre o budismo tibetano de uma forma genuína? Na internet. Na internet você não vai aprender nada, Tiago. Moro em uma cidade que não tem acesso a templos, pego o avião e vai, vai de ônibus. Vou te dar um exemplo, Tiago. Eu fui, teve um retiro agora, no começo do ano, lá no sul, num templo budista. Eu peguei o avião, comprei passagem e fiquei uma semana lá. Eu fiquei uma semana recebendo as iniciações que eu precisava, pegar todas as instruções que eu precisava, comprando os objetos que eu não tinha e trouxe tudo pra cá, ok? Quando eu estava lá, eu conheci um menino que era fã do canal. Era, não é, né? É fã do canal. E que viajou 400 quilômetros de ônibus pra poder conhecer o templo budista e ficou um ano lá, morando no templo. Tiago, isso chama-se meritocracia. Pegar realmente um transporte e ir atrás. Ou com o tempo, se você gostar realmente do templo budista, você arruma um emprego na cidade onde o templo existe, sabe? Aqui em São Paulo tem um templo em Cotia, que não é o Zulai, é um outro templo lá tibetano, onde tem muitas casas do lado, onde foram construídas pra atender as pessoas do templo, sabe? Tem que estar presente. Na internet, você não recebe iniciação, você não vai receber as devidas informações, você não vai receber as devidas instruções. Você não tem tomada de refúgio pela internet, você não tem nada. Você precisa estar presente, ok? Eu tava fazendo um curso com uma lama, também muito, muito renomada lá fora, na Europa, e ela falou, eu não posso dar iniciações a vocês pela internet. Por quê? Porque os lamas não permitem. Não é assim que as escolas monásticas do Tibete entendem que deve ser feito, sabe? Não é assim. A prostituição dos ensinamentos não ocorre dessa maneira. Eles têm medo da internet, eles têm muito receio da internet. Então, o que acontece? Existe uma transmissão oral, que eles chamam de LAM, e você só recebe isso, obviamente, pessoalmente. E, no caso, essa senhora, ela abriu uma exceção falando, cara, eu vou passar a iniciação do LAM pra você, pra que você possa ter acesso a essa prática, que é uma prática de oferenda aos mortos que nós fazemos aqui. Então, eu paguei pela iniciação, eu tive tudo devido à instrução, tive as aulas, e ainda recebi autorização mediante a tudo que eu paguei, tudo aquilo que realmente eu coloquei como vontade de aprender, como meritocracia. E, mesmo assim, eles ficam com receio. Não pode, não existe nada na internet que te gere valor. Você precisa estar inserido no templo. Algumas aulas, elas acontecem pela internet, por quê? Pela pandemia. Os LAMs não vão se expor e nem correr riscos devido à pandemia. Então, o que acontece? São grupos fechados que são chamados pra poder, então, assistir uma aula transmitida pela internet. Mas você já faz parte da comunidade. Então, eu já faço parte dessa comunidade do budismo, e aí eu assisto às aulas, algumas aulas pela internet, outras obrigatoriamente têm que ser presencial. Então, não existe. Não peguem nada da internet. Vão até o templo e se informem lá. Lá. Entendeu? Tem que ter essa comunicação. Eu, por exemplo, fiquei meses dando a cara pra bater, procurando LAMs que pudessem me ajudar dentro de práticas que são raras. E fui atrás, corri, consegui conversar com LAMs, consegui ter essa iniciação, e hoje eu tenho aula com o pessoal na Califórnia. Só que eu tenho que falar em inglês. As aulas são em inglês. As práticas são em livros que têm o material em inglês. Sabe? Se vira nos 30. Você tem que correr atrás. É isso que eles querem ver. Eu lembro que eu liguei pra um templo que ficava no Rio de Janeiro. Eu falei, olha, eu preciso receber, pegar uma única informação com vocês. Aí o Lama falou, não. Não. Se você quiser, vem aqui, olha na minha cara, e eu vou ver se realmente você deve ou não receber essa informação. Aí eu teria que pegar o busão, pegar seis horas de busão, ir até o Rio de Janeiro pra conversar com o Lama, tirar dúvidas e voltar. É sério.